Procuro me entender, encontrar uma resposta Tento até sair, mas logo, logo tô de volta Na disposição do 5x7, astucioso, louco pelos malotes Pensamento ambicioso, 380 na cintura, direto pra central Criminoso no corre, atrás do capital Bicho solto, cavalo doido Cego, alucinado, lupa baixa, afoito Sou a reencarnação de algum ladrão Bandido cabuloso que passou nesse mundão Às vezes perco sentido, às vezes não sou eu Quanto menos espero do que vá acontecer Perto do campo, assento um pé que começo a viajar Parece que não estou só, caralho, quilombra Saio de pião com o meu carneiro Vou colar lá na quina, vou chamar meu parceiro Bem que eu tentei deixar o crime Só que eu não consigo Só que eu não consigo Bem que eu tentei buscar outro caminho Só que eu não consigo Só que eu não consigo De rolê nós troca ideia, articulo uma parada Um, dois, já é assalto, a mão armada Parece que tem um pé em cima da minha cabeça Me afundando pra baixo, molequinho Que treta, tem uns bandido aqui que se parece comigo Uns marrentos, outros esquisitos Outros comédia, mas com muita atitude Todos dentro de um mundo onde a droga só ilude Outros conselheiros, mas que faz tudo errado Periferia tropical, sobe o clima do cerrado Altas festas, altas pretas, altas drogas, o álcool Longonde abusou, outro humano que rogou Vida pesada, não vai ter anistia Outro bandido foi pra ilha Eu também tava envolvido, pivete foi cadeado No breve vou te visitar, levarei algum cigarro Bem que eu tentei deixar o crime Só que eu não consigo Só que eu não consigo Bem que eu tentei buscar outro caminho Só que eu não consigo Só que eu não consigo Pra quem é vagabundo, todo dia é fim de semana Dia, noite, noite, dia Vida boa, vida mansa Estou no meio do mar onde não vejo o horizonte É tanto apelido, já não sei o meu nome Somado em criminologia, doutorado em bandidagem Filho da covardia, herdeiro da cabritagem Malicioso, maltrapido, subordinado ao mal Espírito fraco, opaco, no bolso sem o real Vencido pelo crime, estravo das drogas Não vai dar ilusão, mas o ser que se afoga No leito da periferia, na UTI de um esquina Previa, a dona morte vai separar a minha vida Será uma sinal ou algo sobrenatural? Será que reencarnarei em outro bandido do mal? Não é longa não, irmão, tenha medo Mistérios revelados, cuidados, segredos, segredos Bem que eu tentei deixar o crime Só que eu não consigo Só que eu não consigo Bem que eu tentei buscar outro caminho Só que eu não consigo Só que eu não consigo Bem que eu tentei deixar o crime Só que eu não consigo Só que eu não consigo Bem que eu tentei buscar outro caminho Só que eu não consigo Só que eu não consigo Só que eu não consigo